Muito bem, estamos de volta aqui, ó, um WhatsApp 997501414, a gente recebeu duas mensagens aqui. O Copete tá dizendo que os petistas falando pelo PDT é muito engraçado, ó, Paulo Daniel, o que tu quer te meter aqui? Quem sabe falem sobre o seu partido e não sobre o Brizola, que sempre odiaram. Ou o Laziê, que odeiam agora, que odeiam agora, ó, estão odiando ele agora. E a outra pessoa, o Pedro Stein, de Novo Hamburgo, diz, boa noite, pessoal, gosto muito de assistir o programa, mas vamos fazer um filtro nos convidados. Pela madrugada, Lucas, não merecemos. Ô, Lucas, quero te dizer que a gente, Pedro Stein, a gente agradece demais a tua participação, a tua audiência e este é um espaço múltiplo, plural. Uma série de pessoas que não gostam do Deja, do Rodrigo, talvez do Paulo Daniel, do Fernando Marcos, não tem ninguém que não goste, né, Fernando? Não, todo mundo me ama. E a gente tem um espaço plural. Agora, eu não entendi, eu não entendi. A sociedade passa por aqui. Eu não entendi o comentário do Copete, pelo amor de Deus. É tu falando, o que tu quer falar do Brizola, hein? Não, mas é... O teu pai é brisolista, né? Primeiro que assim, ah, o cara é petralha ou é coxinha. Exatamente. Sabe, isso aí é ridículo. Me desculpa, Copete, mas... Desculpa, Copete, mas... Não, não, tu não vai falar do Brizola. O meu pai é fundador do PTB em 1946 em São Sebastião do Caíra. Copete, eu não sei se tu sabe o que é isso, com certeza tu sabe, o meu pai fez parte do grupo dos Onze, talvez tu não tenha conhecido o meu pai. Mas na época do DOPS, tu te lembra disso? Ele como trabalhista... O pai não está aqui para se defender, eu vou marcar um encontro aqui e vamos falar do grupo dos Onze. Ele está no andar de cima, se Deus quiser, a gente vai se encontrar daqui a um tempo, mas... Tu tem que fazer por merecer o andar de cima, Fernando. É, também tem tudo isso. Mas o meu pai foi um trabalhista histórico, sabe? Foi um cara que sempre esteve junto, inclusive era muito amigo do João Luciano, do pai do Ito. Então, assim, o cara tem que cuidar quando faz esse tipo de comentário, porque tu não conhece o meu passado, tu não sabe o respeito que eu tenho pela cura do meu olhar e o amor Tu sabe o demorado trabalhista que é o Copete e que foi o pai dele também, né? Tu sabe disso, né? Vamos tornar a máxima reverência dele, né? Do Copete, né? Agora, não dá para fazer esse tipo de relação, Copete, não. Eu sei que tu é meio esquentadinho, tu é meio nervoso, sabe? Tá aqui, ó, parte de falar do Copete. Mas ele vai te conversar aqui quando ele voltar. Passados 30 anos, vocês todos no PT? Ó, viu? Todo mundo no PT, todo mundo se encontrou no PT. Eu acho que tu não concluiu a resposta ao telespectador, tu estava falando e o cara do Marco. Exatamente, o Marco está atravessando aqui, né, Deixo? Então, é isso, é uma sociedade plural, a gente gosta de ver toda a sociedade representada, tem pessoas que pensam das mais diferentes formas, pessoas das mais diferentes matizes, colorações partidárias. Então, eu acho que essa pluralidade que às vezes incomoda, sim, porque tem várias pessoas que vêm aqui que não pensam como eu e isso incomoda a gente naturalmente, mas que bom que a gente consegue compartilhar disso. Eu quero que tu nos indique mais e mais pessoas que vêm aqui falar dentro daquilo que tu acredita que seja importante pela nossa cidade. A gente recebe muitas críticas. O deputado estadual, Tarcísio Zimmermann, por exemplo, figura frequente todas as segundas-feiras aqui. Mas é o único deputado estadual que se propõe a estar toda semana conosco aqui. Quem sabe agora, com mudança de horário, deputado Lucas, Fichinha, sejam convidados e participem conosco em mais momentos. Assim como pessoas que fazem parte da vida pública, não só política e partidária, mas de todas as formas de política, né, das atividades de classe. Amanhã a gente vai ter a presença aqui do nosso presidente da Sindiloges, o Remy, que é uma pessoa de uma visão progressista da nossa cidade, vai estar aqui discutindo de uma forma diferente do que esses dois senhores aqui pensam. Isso é maravilhoso. A gente desengrandece muito essa discussão, Antônio Lucas. A gente vai para a nossa foto de hoje. Vamos lá. Ô Paulo, que foto é essa? Essa foto eu fiz um desafio para o Lucas, para saber onde é que é, porque é da região, Lucas. É da Quebrada. É da Quebrada. É da Quebrada. Marque de Souza. Olha só, que beleza. Melhor parte dessa foto, que ela não ficou com uma boa definição, mas são as duas crianças brincando do lado esquerdo do vídeo ali, uma de suspensório, né, brincando na valeta, porque não há coisa melhor para uma criança quando tu tem obras na tua rua e tem uma valeta que tu pode trancar em pedra. Tem, quando chove. Quando chove, exatamente. Dá uma festa fantástica, né? E pescar os molocop. Exatamente. Molocop. Olha. Aquelas duas casas permanecem até hoje. Aquelas duas casas permanecem até hoje ali. E lá no fundo a gente vê a torre da igreja de Hamburgo Velho. Ô Paulo, isso aí ela já é da calçada nessa época? Não, ela está em processo de calçamento. De calçamento. É. Mais de 50 anos. Ah, isso aí é década de 50, provavelmente. Tem mais foto aí, hein? Tem? Só uma? Tem os anúncios ali também que o Paulo trouxe anúncios curiosos do Jornal da Época. Vamos guardar para a próxima quarta, então, tudo certo. Vamos conversar aqui com o Antônio Lucas o que a gente quer saber. Ô Lucas, como é que tu está acompanhando esse governo da prefeita Fátima? Como é que tu está enxergando esses aí 120, 130 dias de administração municipal? Olha, a gente... Porque é funcionário do município, né? Funcionário de carreira do município. Isso. Guarda municipal com bastante orgulho. Trabalhador a partir de amanhã na escola Eugênio Nelson Ritz e o Nuquefas para valer. Pela décima vez a gente volta a trabalhar no Kefas. O governo da Fátima é um governo que a gente não pode dar uma nota, ou vamos dizer, um questionamento dela, por causa de 120 dias em muito pouco tempo. Uma administração, ela precisa de aproximadamente um ano ou mais para a gente conseguir ver o diâmetro da sua qualidade do trabalho que está fazendo. Mas todo morador de Novo Hamburgo, todas as pessoas que moram na nossa cidade, nós merecemos uma administração boa, uma administração com respeito para melhorar a estrutura viária da nossa cidade, as nossas ruas, a iluminação pública. Nós precisamos da segurança, a área da saúde, que eu acredito que ela vem melhorando de anos para cá. Ela teve, por um grande momento, vamos dizer, mais ou menos abandonada. Mais de 10, 12 anos para cá, ela começou a melhorar e acredito que a Fátima vai dar um andamento. Então, assim, a gente torce que a administração da prefeita seja uma administração boa, uma administração de qualidade que realmente precisa, tanto os bairros da nossa cidade quanto o centro. Novo Hamburgo é uma cidade que é a capital nacional do calçado, conhecida ainda, embora na prática eu acho que não, como a capital nacional do calçado e que é um polo comercial que realmente é bastante grande aqui. Então, eu acho que nós temos que ter uma cidade funcionando legal, com embelezamento das ruas e com um atendimento ótimo na saúde, na segurança e na educação. Então, eu torço para que a Fátima consiga fazer um grande trabalho. Eu estava te provocando, antes da gente ir para o intervalo, a respeito da situação que tu viveu lá em 2013, no momento em que a Lorena era candidata à reeleição junto com o Tarcísio. A eleição foi invalidada. Na eleição suplementar, ela decidiu não permanecer na chapa e conseguiu levar a maioria do PDT junto com ela. Me parece que uma posição muito parecida com a quantidade de votos que separa a tua chapa da... O diretório hoje, por exemplo, está novamente dividido 24 a 21, me parece. É isso, né? Posso só... Naquele momento, tu acabaste acompanhando o candidato Luiz Laurman, participando da eleição, e foi decisivo, inclusive, para a eleição dele como prefeito de Novo Hamburgo. Como é que tu vai lidar com a possibilidade dos vereadores que estão aqui hoje representando o PDT na Câmara serem situação e não envolverem o PDT nas negociações com o Poder Público, com a administração municipal? Olha, aquele momento foi um momento marco, vamos dizer, na nossa trajetória política, e por mais que a gente segue as ordens e as determinações do partido, chega um momento onde a palavra e o comprometimento pessoal de cada ser humano, eu acho que é a bandeira e a educação que tu tem quando tu sai de casa, que tu tem que ter compromisso, tu tem que respeitar as coisas, e tu não tem que tomar decisões que tu não saiba explicar depois para os teus filhos, para a tua família ou para os teus amigos. Como que nós iríamos explicar para as pessoas se a gente fez parte de uma coligação, onde que a gente ganhou a eleição com o Tarcísio e com a Lorena, logo depois tem o segundo tempo, que é uma eleição, que a eleição foi anulada, a eleição veio novamente 90 dias após, e daí o PDT já não está mais junto com o Tarcísio, e sim está com o Paulo Copstina, que é totalmente o contrário. Nós, naquele momento, nós achamos que o PDT tinha que seguir aquela mesma ideologia que teve no primeiro turno, acredito que foi a coisa mais correta que eu fiz na política, pedi a orientação dos meus colegas que me acompanharam naquele momento, porque nós tínhamos também o comprometimento de ser presidente da Câmara e prefeito interino, interino, juntamente com o Tarcísio, juntamente com os vereadores ali, e como que eu iria mudar totalmente a minha palavra a partir daquele momento. Nós consultamos a executiva estadual, onde o Pompeu de Matos, o Romildo, presidente Pompeu de Matos vice, e naquele momento Pompeu e Romildo falaram o seguinte, vocês tomaram a decisão correta. Foi uma decisão tomada com o apoio da executiva estadual, que também defendia a continuação nossa como vice de Tarcísio e vice de Lauro naquele momento. Eu acredito que qualquer pessoa sensata, pessoa que tenha palavra, que estaria no meu lugar, tomaria essa decisão. É uma decisão muito clara. Então, assim, eu sou sempre, eu sou muito claro nas decisões que tomam. Se tu me perguntar, o Novo Hamburgo tem deputado a federal hoje, o PDT? Nós não temos candidato a deputado federal, nós temos um pré-candidato que a gente vai ouvir, vai decidir se a gente vai apoiar. A mesma coisa, assim, foi naquele momento. Aquela decisão que a gente teve que tomar, a gente teve pela continuidade. Eu acho que a comunidade aprovou, tanto que os partidos que mais foi prejudicado, naquele momento eu acho que foi o PMDB que acabou perdendo a eleição, eles reconhecem e dizem, nunca se tomou a decisão correta. Arrumei muitos amigos da política por tomar uma decisão que para muitos era errada, para mim foi correta, porque a gente deu continuidade. Então, eu tomaria essa decisão novamente, se possível. O prefeito Jair Foscarini também acabou tendo um alinhamento teu com ele e o PDT não muito favorável a isso. Como é que tu vai lidar com esses dois vereadores no caso de um empate entre vocês? E agora tu acabou de provocar também a questão do deputado, candidato, deputado federal, né? Olha aí. Que é o Gilson tendo pré-candidato, né? Isso. Tu vê com bons olhos essa candidatura? Olha, a gente vai conversar com o Gilson ainda, a gente não sabe se ele vai continuar sendo o nosso pré-candidato ou não, se ele vai continuar no PDT ou não, mas nós temos um comprometimento para crescimento do partido e nós vamos fazer o PDT crescer para 2020, para deputado federal. Eu não tenho compromisso nenhum, PDT não tem compromisso nenhum e isso vai passar tudo por avaliação. Tem outros nomes? A gente vai até abrir e ver se existe a possibilidade de ter algum candidato na nossa região. Quanto a deputada estadual, tem um deputado que tem uma grande abertura na nossa cidade, nos ajuda bastante politicamente, que é o Eduardo Loureiro, deputado federal. A gente está completamente... Ex-prefeito de Santo Ângelo. Ex-prefeito de Santo Ângelo. Até brincava com ele na segunda-feira dizendo que vou me perpetuar o cargo porque ele está de presidente lá desde 2004. Presidente, o senhor fala em fortalecer 2020, candidatura própria do PDT para prefeito. O virtual nome para concorrer à prefeitura é o seu? Não, a gente vai procurar... Vou terminar a pergunta, desculpa. A questão jurídica que lhe impediu de concorrer a vereador por conta daquela operação capivara já estará liberado? Como é que está essa questão jurídica? Não, eu acho que o senhor está comendo um engano na pergunta para mim. Eu não tenho nada a ver com a operação capivara. Eu troquei a operação, mas o senhor tem uma tesila jurídica que lhe impediu de concorrer. A operação capivara, nem citada, nem real, não soa. Foi um grande... Foi um grande... Eu falo que o que lhe impediu de concorrer, agora a vereador, na próxima já vai estar liberado? Na verdade, eu fui julgado em Novo Hamburgo e Porto Alegre. Novo Hamburgo eu fui absolvido, Porto Alegre me condenou. E o recorreu, com certeza? Sim, recorri. Está em recurso. Está em recurso, né? Contra o Jornal NH? Nesse caso, não. No caso anterior, sim, porque não vale a pena. Tem processo de ter o Contra o Jornal NH? Contra o Jornal NH, tem. Porque eles me colocaram na capa, saiu os nomes das pessoas indiciadas nessa operação, que foi envolver bastante valores, fraudes e licitações, e daí acabou o meu nome não saindo como um réu, porque realmente eu não estava como um réu. A gente deve ter feito alguma ligação por pessoas conhecidas e houve, vamos dizer, um duplo entendimento, mas depois na abertura do processo nem constou meu nome e o Jornal NH que me salvou na capa, depois colocou uma linha dizendo que o Lucas não tinha nada a ver com esse processo. Eu recorri de um processo que não causou prejuízo nenhum, nem danos públicos, nada. A gente está em recurso, daqui a pouco dá o resultado, eu tenho que aguardar esse julgamento para ver se eu sou liberado ou não em Brasília. Até lá eu não sei a minha situação, mas eu com certeza não pretendo concorrer a cargo de prefeito, não pretendo concorrer a cargo de deputado. Na última eleição, deputado federal, Rodrigo, a gente agradece vocês aqui da TV, sempre abrirem o espaço, eu sou o terceiro suplente de deputado federal do PDT, aqui na cidade, mas esse não é o meu interesse. Nós temos que buscar lideranças políticas, tanto na área da juventude quanto nas mulheres, trazer para o nosso partido, buscar um nome, quem sabe, ele, Sautier, ou a gente vai ver... O Enio está afiliado? O Enio estava afiliado. Ele estava no PSDB. No PSDB ultimamente. Mas é uma pessoa... É um bom nome, não é? É um grande empresário. É um bom nome, um grande empresário, uma pessoa... Melhor jingle da história das campanhas de Mojongor. Eu achei que era... Tudo dava na cabeça, era uma coisa impressionante. Eu achei que era Irf Denardim. Era uma música muito... Nossa, a Inicião Tchal é o nome da União, é o nome do trabalho... O Fernando Marcos vai ser que foi o dele na eleição de 2000. 2000? Como? O teu jingle foi de 2000? Não, o meu jingle foi de 2008, foi um dos mais cantados... O Fernando Marcos vai dizer que esse foi da toda a história... Produção minha, do Tomiras Falcão, grande... Grande, muito... Fez o jingle da nossa Vale TV. Falando da questão da mulher, tu falaste antes, Lucas, da Lorena Maia. Lorena Maia continua no PDT. Continua no PDT, ela era uma adversária juntamente com o Felipe... Pois é, não, por que eu pergunto isso? Porque nas últimas eleições agora, a Lorena Maia apoiou o Matias Martins, é isso? Confere isso, que eu vi vídeos, assim, apoiando o Matias Martins, que não era do PDT. Já havia saído, já tinha rompido, tinha ido, acho, com o PSDB, depois foi para o PDT, alguma coisa assim. Isso, essas decisões... Como é que fica essa situação dentro do PDT? Porque a Lorena, assim, tem esse problema, né, esse certo atrito que ela levou o PDT a rachar, aquela vez, saindo da candidatura à vice do Tarcísio. O PDT não apelê a gente. Não, o PDT é um problema. E me processando ainda. Processando ainda. E me processando ainda, por ir tomar um caminho diferente, alegando algumas coisas sem fundamento. Qual é o peso que ainda há? A Lorena, ela toma decisões, que nem você falou, de apoiar o Matias Martins, de apoiar o Paulo Ritzel nessa última eleição, e naquela outra ela era vice-prefeita do Tarcísio, depois vice do Paulo Copichino. Eu acho que a própria trajetória da Lorena explica a maneira que ela vive politicamente. Então, eu não tenho nada que falar. Eu acho que você falou tudo para mim, mas é isso, a Lorena, ela é uma companheira filiada ao PDT, mas que não tem compromisso nenhum com o partido. O Antônio Lucas, além de não titubear na resposta, ele ainda provoca. Está tirando aí para tudo. Tu não vai, tu já falou que vai tratar com carinho dos teus filiados, vai tentar trazer todo mundo, e isso inclui a Lorena, não é? Com certeza, a gente vai conversar com a Lorena. A Lorena já foi a vereadora mais votada. Foi a mais votada da história da cidade, até agora há pouco. Tu também foste na eleição? Em 2013. Em 2013, na última eleição. Então, a gente vai... Então, você foi o presidente da Câmara. Gostaríamos que a Lorena concorresse pelo PDT novamente em 2020, a vereadora, vamos procurar ela, vamos conversar com ela. Aquele episódio, não tem nada a ver, só jornalisticamente falando, da Lorena trocar de partido naquela época. Não, trocou de partido mesmo. Não, trocar de chapa. Sim. Ela levou o PDT junto. Enfim, todo o PDT levou ela. Aconteceu na mesma noite as duas convenções, a do PT e a do PDT. E a Lorena pula para o lado de cá, né? E um grande jornal da cidade me dá com manchete, Tarcísio é candidato. O fato jornalístico daquela noite era o abandono da Lorena da chapa, e não que o outro continuava candidato. E foi uma coisa que a gente, jornalista, também comete de gafe, né? E eu acabei ficando com o banner, onde que o Tarcísio, prefeito e Lucas vice. Tudo bem, o Fernando, e Brasília? Brasília hoje é a capital do Brasil, foi Brasília? Curitiba. O capital foi Curitiba. Foi o que dizem, chamam de república de Curitiba, né? Chamam, chamam é muita gente. É, não, tem muita gente que chama, a imprensa principalmente, a grande mídia chama, né? Reedição da República do Galeão, será? É. Estava demorando ele falar na grande mídia. Não, mas na verdade, assim, ó... É porque ele falou pouco hoje, né? Ele falou pouco. Eu acho que o que a gente viu ali foi um juiz escoltado pela polícia, os procuradores escoltados pela polícia, alguns jornalistas escoltados pela polícia, e um grande líder popular nos braços do povo, né? Sendo ovacionado e... E escoltado pela polícia também. Não, ele não foi escoltado pela polícia. Foi? Não, não foi. Foi? Tu não viu ele descendo do aviãozinho aquele encastado por um amigo? Não, não. Quando ele desceu ali... É, daí surgiu essa conversa do jato, da Lava Jato... É só os outros que foram escoltados pela polícia. Não, 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 é isso, assim, ó... Eu acho que nesse momento a gente tem que ter um certo bom senso, né? E enxergar que só o aparato policial de Curitiba hoje vale no mínimo uns três triplex. Que não era do Lula. Que não é do Lula. Por que não tem prova? E aí, eu te falo como advogado, né? O que que me prova... O que que me prova que eu tenho propriedade... Que eu tenho uma propriedade? Uma escritura. Se tivesse uma escritura, uma simples promessa de compra e venda. Se tivesse algum documento. Não, mas são ilações. Eu acho. A justiça hoje, pelo menos a justiça do senhor Sérgio Moro, ela não se baseia em provas. Ela se baseia em convicções. Ah, eu acho. Tudo indica. Pode ser. Ninguém fala do apartamento do Fernando Henrique. Se alguém fala... Não, mas o Fernando Henrique, não, não. Deixa quieto. O Aécio, deixa quieto. Entendeu? Se o Brizola estivesse vivo hoje, talvez ele estaria nesse rolo também. Sabe? Porque ele ia estar batendo contra a rede pública. Ó, deixa o homem quieto lá. E aí, eu vejo a figura do Antônio Lúcia. E eu me lembro, Copete, se tu tá assistindo. Eu me lembro daquele direito de resposta. O Cidio Moreira, aquela voz da ditadura militar. Eu não consigo dissociar a figura e a voz do Cidio Moreira. Da ditadura militar. Ele foi o porta-voz, a personificação, pra mim, da ditadura militar. E aí, o Cidio Moreira, visivelmente constrangido, tendo que ler o direito de resposta concedido ao nosso grande líder, o Leonel de Moura Brizola. Ele foi um momento histórico. E os dois momentos históricos do Brasil, pra mim, hoje, na tua presença, Antônio Lucas, foram esse direito de resposta que o Leonel de Moura Brizola obteve na Rede Globo, e hoje, o Lula nos braços do povo, enquanto lá tinha cem fantochas vestidos de camiseta verde e amarela. E aí, eu quero finalizar minha fala, Rodrigo Estefano, dizendo o seguinte, que aí não é questão de dizer o cara é petralha, ou o cara é coxinha, ou o cara é isso, ou o cara é aquilo. Isso é o que a gente se emociona na política. Tu vê um líder não sendo ovacionado pela classe média, porque a classe média reclama de tudo, mas nos braços da população pobre, da população da periferia, daquela população que não tem acesso às benesses... Já é o ponto final, né, Fernando Marcos? Que foi levada toda de ônibus pra Curitiba. Inclusive, aqui, de novo amor. Eu só não comprei minha passagem pra Curitiba. Pelo MST, pelo PT e tal. É uma manifestação espontaníssima. Volta mais vezes, né? Como assim? Pode mudar o disco, mas volta mais vezes. Volta mais vezes do quê? Pra cá, tu tá ausente. Não, não tô ausente. Agora, na quarta-feira, eu consigo... O Marco voltou a estudar em Novo Hamburgo só pra ficar aqui em Novo Hamburgo, eu deixo. Deixar, teu ponto final. Meu ponto final é mudar o assunto totalmente, chamar pra área cultural que Novo Hamburgo continua fervilhando, né? O teatro Pascual Carlos Mago tá fechado. Anunciaram hoje mais dois meses de obras ainda. Mas os movimentos culturais continuam acontecendo. Dia 17, no espaço Entre Linhas, lá em Hamburgo Velho, em frente à Badaria Trentin. Depois tu cobra o Merchandre da Trentin. A apresentação de Lourival Pereira e Arthur de Oliveira com o espetáculo O Quarto Sinal. Imperdível. E nos dias 20 e 21, na mesma semana, no Teatro do Espaço Paranoia, na 25 de julho, 12 e 15, a apresentação de Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, um clássico do teatro brasileiro, uma comédia hilariante e que emociona estará em cartaz às 20 horas. Esse era o meu recado. Muito bem, muito bem. Paulo Daniel, teu ponto final? Meu ponto final hoje é perguntar se vocês já comeram pão de laranja. Já. Bolo de laranja, não é a mesma coisa? Não, pão de laranja. Talvez. Minha mãe fazia. Pois é, eu fui a Campo Bom, hoje, agora, no final da tarde, que teve uma conversa lá sobre patrimônio imaterial, e Campo Bom está fazendo um movimento todo para registrar o pão de laranja como patrimônio imaterial da cidade. Maravilhoso, provei o tal do pão de laranja, um troço maravilhoso. Só queria ter um café preto para comer aquilo junto. Meu ponto final é esse, parabenizar o Fórum do Patrimônio do Conselho Municipal de Cultura de Campo Bom, que está tendo essa motivação totalmente voluntária. Muito interessante isso, dando o voluntarismo que se tem nessa área de Campo Bom. Muito bem. Presidente eleito, empossado do PDT, ex-vereador, ex-prefeito, ex-presidente da Câmara 4V, campeão, campeoníssimo de presidência na Câmara, Antônio Lucas. Obrigado pelo carinho de nos receber. Nós estivemos lá, cobrindo a votação. E fizemos o convite para os dois candidatos, tanto a ti quanto o Gilson, que estavam disputando o pleito. Naquele momento eles já sabiam, mais ou menos previam que o resultado seria esse, pelo que eu percebi naquela hora. E ambos se comprometeram em estar conosco hoje, na noite de hoje. Está a tua aqui, o presidente eleito. Parabéns pela tua eleição. Muito obrigado por responder essa turma aqui de peito aberto. Perguntas espinhosas, né? Um bom debate político que a gente pode trabalhar nessa noite. Seja sendo muito bem-vindo à nossa Vale TV. Agradeço ao Rodrigo pelo espaço dado, dando os parabéns para vocês pela Vale TV pelo oitavo ano de aniversário. Dando os parabéns ao Esporte Clube Novo Hamburgo, nosso Nóia, campeão estadual. Foi a primeira vez que eu não sofri o Inter não sendo campeão. Confesso que fiquei feliz. O que foi o Inter era um título a mais. Paulo Daniel, todo mundo. Eu sou o Grimito. Novo Hamburgo História. Então, a gente fica feliz de abrir esse espaço. Gostaríamos que você desse oportunidade para a nossa juventude do PDT para vir tratar de assuntos aqui com o Fernando sobre a história política da nossa cidade, a história política do Estado, do Brasil. São pessoas que realmente têm um conhecimento bastante profundo e que, certamente, vocês vão aprender alguma coisa com eles, como eu aprendo diariamente. Então, obrigado pelo espaço cedido e pelo convite feito. Estendo o convite teu, Rodrigo, é uma convocação. Muito obrigado. Está marcado. O Elton será muito bem-vindo com a gente aqui nesse espaço, discutindo a nossa cidade, discutindo o trabalhismo, discutindo soluções para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso país. A gente fica por aí. Vem aí. Quem é hoje? Quem é hoje, Copete? Quem é hoje? Agora vem o Motores na TV com o Marcos Copete, que não pôs nessa bancada para se defender dos ataques violentos de Fernando Marco, mas que está chegando aí com o seu Motores na TV e eu volto às 22h30 com o nosso Conversa de Peso hoje com o Paulo Moicano, um grande artesão. A gente fica por aqui. Eu estou brigando de faca, eu quero a linha de pistola. Voltamos amanhã às 18h30 ao vivo com vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho